Olá, 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 como vai você? Espero que eu encontrara este vídeo, que é a quarta e última parte da Iara. Essa sereia lindíssima que eu trago aqui para vocês. Você esteja muito bem, saúde e com seu coração cheio de amor, paz e alegria, porque isso deixa com certeza a sua peça muito mais bonita, tá? E sempre que for confeccionar um brinquedo desse, a gente sempre pensa numa criança, mas é um brinquedo para adulto também, viu gente? Tem muito adulto que não teve boneca que agora está aproveitando para fazer a sua própria boneca. Olha que coisa mais linda! Então, pensa que é um divertimento, tá? Mesmo que você faça como um trabalho, ou seja, o seu trabalho, se divirta fazendo acima de tudo, porque isso dá muito mais graça para a peça. Parece bobeira, mas não é, tá? Isso deixa a sua peça muito mais bonita, porque ela foi feita com alegria. E vamos lá! Aqui neste vídeo, nessa quarta e última parte, teremos os adereços da cabeça, as estrelinhas do mar que a gente fez aqui com o formato de flor para a cabeça. Aqui a estrelinha que eu coloquei no corpo, essa conchinha, a colocação das nadadeiras, eu dou a sugestão para colocar as nadadeiras tanto da cauda quanto aqui do corpo, das costas. E também este formato de conchinha, que é o mesmo que está aqui. Uma outra estrelinha, que você pode também usar para enfeitar ela. Este formato de conchinha aqui, que eu acho linda, maravilhosa, né? Que eu coloquei um pompomzinho aqui como forma de simular uma pérola, tá? Se você for fazer essa conchinha com alguma coisa aqui dentro, não se esqueça de fixar sempre, tá? Pode ser perigoso para algumas crianças pequenas. Eu fiz nessa cor e fiz nessa corzinha aqui também. Muito bonitinha, né? Então, vamos lá ao tutorial do que falta para a gente finalizar a Yara. Um beijo no coração de cada um e, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal. Essa é a forma que você tem de me dizer assim, olha, Tati, gostei do seu conteúdo, muito obrigada por compartilhar. Você entendeu? Então, é uma troca entre a gente. Eu trago o conteúdo, você deixa seu like, você se inscreve no canal, você compartilha isso para que mais pessoas recebam este conteúdo, seja para se divertir, seja para ganhar uma renda extra. Então, isso é muito legal. Faz o canal crescer, faz o YouTube entender que isso pode ser útil para outras pessoas e faz com que eu entenda que você está gostando do conteúdo e me incentiva a estar cada vez mais tempo aqui com vocês. Tá legal? Isso faz com que eu tenha mais tempo também para estar aqui com vocês. Legal, gente? Então, é isso. Não se esquece de já colocar o seu like aí. É rapidinho, é só tic, 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 pronto, tá pronto. Então, vamos lá. Um beijo no coração de cada um e vamos terminar essa sereia. Bye, bye. E aqui estamos de volta para dar continuidade neste projeto, tá? Antes de instalar as nadadeiras, eu senti falta de um brilho de escamas aqui, tá? Eu tenho em casa essa linha aqui que eu achei perfeita para isso, tá vendo? Ela é prateadinha, ela é bem fininha. Eu vou deixar aqui, ó, a dimensão dela, tá vendo? O tex. Mas você pode fazer com o que você tiver em casa, tá? Eu tenho essa aqui. Achei que dá para fazer um bom trabalho com ela neste projeto. Então, eu vou passar para vocês o que eu estou fazendo, tá bom? Para dar um brilho de escamas na cauda, Veja, para dar um brilhinho na cauda, sabe quando a escama brilha? Eu fiz aqui um fio duplo, tá? Tá duplo, tá vendo? Tem duas linhas e eu estou passando de forma aleatória nas escamas. Deixa eu só colocar minha linha na agulha aqui que saiu. Eu puxei, ela saiu. Mas espera aí, rapidinho. Bom, vamos lá, ó. Eu entrei aqui embaixo, tá vendo? Deixei a sobrinha aqui, tá? Deixa eu só aproximar para você ter uma ideia do como eu estou fazendo. Eu estou com o meu fio aqui, ó, e de forma bem aleatória, tá? Eu não vou preencher tudo, não. É de forma... Deixa o barulho passar. É de forma bem aleatória, tá vendo? Eu vou fazer Vzinhos, a letra V mesmo, tá? A letra VU, a letra V. Então, eu venho aqui, ó, eu vou passar aqui embaixo dessas duas alcinhas. Ó, passei, puxei. Puxa tudo, só não puxa muito. No meu caso, eu não posso puxar muito, porque ela é bem fininha. Ela vai entrar e não vai nem aparecer, né? Tá vendo? E no mesmo local, eu vou voltar e já vou sair lá em outro ponto. No meu caso aqui, tá vendo? Como ela é muito fininha, ela acaba até entrando. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Deixar ela um pouco mais aparente. Vira aqui, dá uma puxadinha, para ela não ficar tão lá dentro. Mas se você usar uma linha um pouco mais gracinha, vai ficar legal, tá? Então, só mais uma vez, só para ter uma ideia, é bem sutil, tá vendo? São brilhinhos, né? Que eu resolvi colocar como brilho de escama. Então, tá vendo? Eu tô aqui embaixo, ó. No pontinho de cima, eu vou pegar, passar por baixo das duas alcinhas. Trago meu fio. E volto para esse mesmo ponto aqui. E já saio em outro qualquer, ó. Tá? Não vai preencher tudo. Não, é muita coisa. É só para dar um detalhe mesmo de brilho de escama. Assim, tá vendo? E vai fazendo aí uns pontinhos aleatórios, se for da sua vontade, tá? Se não, do jeito que está, também vai ficar muito legal. E aqui está os detalhes que eu fiz. Como eu falei, são bem pouquinhos, tá? É bem sutil mesmo. É só para dar um brilho de escama na cauda da sereia, tá? Aqui, agora, a gente vai aplicar, costurar as nadadeiras. Elas ficarão nessa posição aqui, ó. Tá? Da ponta e saindo dessa forma. Parece uma asa de anjo, né? Então, aqui, dessa forma que a gente vai aplicar. Aqui, eu estou com ela virada para cima. Vou virar ela de barriga para baixo. Estiquei a cauda aqui. E olha, com a ajuda de alfinetes, tá? Você vai colocar nessa posição aqui. Então, você vai costurar elas, as barbatanas nadadeiras, na cauda, tá? Na cauda. E aqui, elas de encontro uma com a outra. Ok? Então, você vai, com a ajuda de alfinetes, colocar nessa posição, tá? Para fazer a costura na boneca. Tá bom? Vou fazer as minhas aqui e já volto com elas costuradas. E aqui, eu tenho as nadadeiras costuradas. Ah, deixa eu virar aqui. Ó. Estão costuradas aqui atrás, tá? Para colocar a nadadeira aqui das costas, a gente vai utilizar, inclusive, essa dobrinha aqui, ó. Tá vendo? Você vai fazer isso aqui, ó. Um leve envolvimento aqui para fazer essa costura, tá? Centraliza nas costas, ok? E aqui, você vai utilizar esses cinco, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Esses cinco pontos também, tá bom? Então, aqui, ó. Você vai fazer um envolvimento aqui, pegar essas duas, tá vendo? Ó. Ó. Fazer uma dobrinha aqui para ficar melhor fixada, tá? Além de pegar cinco pontinhos aqui de baixo. O restante, ela fica solta mesmo. Tá bom? Então, vamos lá fazer essa costura. E aqui, eu tenho a barbatana das costas costurada, tá? Então, ó. Percebe que eu usei? Eu fiz uma voltinha aqui, eu fiz um biquinho para fazer uma costura, tá? Para ficar melhor fixada. E quatro pontos, quatro ou cinco pontinhos aqui. Essa parte aqui, eu deixei solta, tá? Então, temos aí também a barbatana das costas fixada na sereia. E agora, chegou a hora de a gente fazer a flor para enfeitar os cabelos, tá? Eu fiz esse modelinho aqui de florzinha, imitando uma estrela do mar. E eu vou fazer em cores que contrastem com a cor do cabelo, né? A cor do cabelo é bastante clara. Então, eu vou colocar cores aqui num tom mais forte, tá? Eu escolhi esse rosa, este azul e uma vermelha, tá? Para ficar bem contrastante com a cor do cabelo, tá? Então, para fazer essa florzinha, eu vou aqui. Peguei o meu fio azul e vou fazer um anel mágico, tá? E aqui nesse anel, eu vou colocar cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Vou fechar esse anel, tenho aqui a minha primeira carreira de cinco pontos baixos. A segunda carreira, a gente já parte fazendo cinco aumentos, tá? Então, em cada pontinho deste de base aqui, eu vou colocar dois pontos baixos. E no final da carreira, a gente vai ter dez pontos, tá? Então, um. Primeiro aumento. Dois. Segundo aumento. Três. Terceiro aumento. Mais um. Quarto aumento. E vamos para o último aumento. Então, eu tenho aqui meus dez pontos. Pra daqui a gente começar a subir as pétalas, tá? Então, aqui você pode aproveitar e já dar uma fechadinha a mais no seu círculo, deixar ele fechadinho, tá vendo? E aqui a gente vai para o próximo ponto. Eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir sete correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Vou voltar a partir da segunda correntinha fazendo pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. No próximo ponto, eu vou colocar um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. E aqui eu vou subir novamente as sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Vou voltar fazendo seis pontos baixos. A partir do segundo elo da corrente, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, e o último, seis. Vou repetir isso por mais cinco vezes, pra fazer cinco pontos. Então, ó, na base eu faço um ponto baixo, e no próximo ponto, outro ponto baixo. Vou subir fazendo as sete correntes, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Volto fazendo a partir do segundo elo, seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Na base, eu volto, dois pontos baixos. Um, dois. E assim, vai fazer mais duas pétalas, tá? Vou fazer as minhas aqui e já retorno com você. Então, eu estou aqui na minha última pétala, na minha última ponta. Vou fazer os dois pontos baixos pra fechar a carreira. Então, ó. Um, dois. E eu vou fazer mais uma volta de pontos baixos em toda a estrela, tá? Então, desde pegando aqui, ó, eu vou fazer pontos baixos em toda a volta. Agora, eu vou fazer, utilizar toda a volta dela pra fazer o retorno em pontos baixos, tá? Marca aí onde você começou, coloca o marcador, ó, e vem fazendo pontos baixos. Quando você chegar na pontinha, deixa eu chegar lá pra mostrar. Aqui na pontinha, você vai colocar três pontos baixos no mesmo local. Então, um, dois e três. E volta fazendo pontos baixos normais, ó. Pegando os dois, agora desse lado aqui que a gente tem o ponto completo. Pegando os dois pontos, as duas alças do ponto, tá? Então, você vai fazer isso por toda a volta. Só a única diferença, o único detalhe, é que quando você chegar na ponta, você vai colocar três pontos baixos aqui. De restante, é só dar a volta em pontos baixos em cada uma das pétalas, tá bom? Vou fazer a minha aqui em off. Já volto com você, tá? Não tem segredo aqui, é só ir fazendo pontos baixos e na ponta, três pontos no mesmo local, tá bom? E aqui está, eu fiz as cinco voltas. Aqui, ó, quando você chegar na última pétala, você vai fechar com um baixíssimo, tá? Então, aqui, ó, fechei com um baixíssimo, vou cortar o meu fio. Opa, que escapou tudo, né? Vou cortar o meu fio e arrematar ou, né, deixa o fio. Vai depender muito do que você vai fazer. Você vai fixar essa estrela com cola na cabeça ou você vai costurar ela na cabeça. Se você for costurar, você vai cortar o fio e deixar uma sobra. Com agulha de tapeceiro, você vai trazê-la aqui pro centro, porque você vai costurar a partir do centro na cabeça, tá? Se você for colar, você pode cortar e arrematar, esconder os fiozinhos e cortar as sobras, tá bom? Bom, essa é só a primeira parte, tá? Agora, a gente vai fazer a segunda parte dessa estrela, que é essa aqui do meio, tá? Pra essa do meio, a gente começa também no anel mágico. Ó, anel mágico. E vamos colocar dentro do anel mágico dez pontos baixos, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pera aí. Então, eu tenho aqui oito, vou fazer mais um, nove, dez. Vou fechar esse círculo. E aqui eu tenho o meu círculo com os dez pontos baixos fechadinho. Eu vou pro primeiro ponto aqui, ó, e vou fazer um baixíssimo. Tá? Vou subir sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. A partir do segundo, eu vou voltar fazendo pontos baixíssimos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Cheguei na base, vou fazer dois baixíssimos. Um, dois. Vou subir sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou voltar fazendo a partir do segundo elo. Seis baixíssimos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Cheguei na base? Nos próximos pontos, dois baixíssimos. Um, dois. Vou subir de novo, sete correntinhas. Eu vou fazer isso até a gente completar cinco pontas, tá? Pra dar cinco pontas certinho. Então, faça aí até completar cinco pontinhas. Três, eu já volto aqui. E aqui, terminada a última ponta, vamos fazer os dois baixíssimos. Um, dois e encerrar essa parte, tá? Vou cortar o fio aqui, o suficiente só pra arrematar as pontas, pra esconder as pontas. E agora, o processo é esse aqui, ó. É juntar uma na outra com as pontinhas, tá? Eles ficam meio viradinhos mesmo, mas isso vai dar o charme pra flor, tá bom? Tá vendo? Eles ficam meio viradinhos mesmo, tá? E aqui, você vai costurar com essa sobrinha que você deixou aqui, ó. Tá? Você traz o fio aqui pra dentro e costura nesta outra ponta aqui, ok? Você pode deixar essas pontinhas soltas. Essas pontinhas soltas ou dar um pinguinho de cola que vai ficar legal também, tá? Então, agora, eu vou costurar elas aqui, uma na outra. E você pode usar alguma pérola, uma miçanguinha pra enfeitar, ok? Então, essa é a florzinha pra gente decorar a cabeça da sereia, tá? Eu vou fazer três flores, uma de cada cor, uma nesse azul. Eu tenho uma rosa pronta aqui e eu vou fazer uma em vermelho. Tá? Como eu falei, eu quero cores que contrastem na cabeça. Vou fazer as minhas aqui e já volto. Aí, você decora essa flor como você quiser. E aqui estão as minhas flores. Essa aqui, eu coloquei uma miçanga. E essa aqui, eu coloquei pérola. Tá? Só pra você ver a diferença. E que fica bonitinho de qualquer forma, até sem nada, tá? Se você não tiver nenhum botãozinho, uma pérola, uma bolinha pra colocar aqui, não tem problema que vai ficar legal. Do mesmo jeito, tá bom? Então, pra aplicar essas flores, a minha sugestão, eu fiz essa fenda no cabelo, né? A minha sugestão é colocar neste lado aqui, tá? Dessa forma, ó. Você vai colocar as três juntinhas, próximas uma da outra. Aqui assim, tá? E ela ficará com essa aparência. Mas é lógico que isso é de acordo com o seu gosto, você vai fazer do seu jeito. Se não quiser nenhum adereço na cabeça também, é uma escolha sua, tá? Eu também acho que fica muito legal você fazer uma flor pra enfeitar a cauda, tá? Em algum lugar aqui assim, do ladinho. Vai ficar bem legalzinho, tá bom? Ainda temos outras coisinhas pra fazer com relação a essa sereia, mas aqui a minha sugestão é que você faça mais uma ou elas separadas, tá? Você pode fazer algum adereço na sereia aqui, por exemplo, né? E ou até com essas florzinhas separadas que vai ficar bem legal. Olha, aqui eu tenho uma sozinha. Olha que bonitinho. Ficaria aplicar ela em algum lugar aqui, também colocar uma pérola no meio. Uma pérola aqui, ó, no centrinho, no centro dessa, desse babado que fizemos aqui. Uma pérola aqui também fica bem legal. E aí, você pode fazer, né, inúmeras decorações. Aplicar pérolas na cauda também fica legal, tá? Então, essas são sugestões que fica aí pra que você use a sua criatividade e decore a sua sereia de um jeito que você vai deixá-la única, né? Com o seu jeitinho. E aqui estão as flores aplicadas na cabeça, né? Eu deixei dessa forma, tá? E agora, vamos fazer as conchas. Pra continuar a decorar essa sereia. Ou então, até de servir de acessório pra você decorar algum ambiente, tá bom? As conchinhas você pode aplicar a cauda também, assim como a estrelinha, como eu falei antes. Você pode aplicar a cauda como um adereço. E as conchas também podem servir, tanto de adereço pra enfeitar a cauda, como de adereço para o ambiente que você vai criar com essa boneca. As conchinhas que eu sugiro aqui são essas aqui. Essas sim, em forma de um caracolzinho, tá? Que fica bem legal colocar na cauda. E essa aqui com um pompomzinho dentro, tá? Que seria legal deixar mais como um adereço de ambiente, tá bom? Não fixado a boneca. Ou, se quiser fixar, seria mais na mãozinha mesmo, tá? Mas pra adereço do ambiente, se você quiser criar um ambiente com essa boneca, uma decoração específica. Tá bom? Então, vamos começar por essa aqui, que é mais rapidinha. Depois a gente parte pra essa. Aqui dentro é um pompomzinho. Você pode colocar uma pérola também. Deixa eu ver. Só que aí eu já aconselho, né? Tanto este... Aqui não é uma pérola, é uma miçanga. É a fixar, tá? Tá solto, mas eu aconselho deixar fixo pra que não tenha nenhum problema com crianças menores. E vamos começar a fazer essa conchinha aqui. Fio, anel mágico e vou fazer, neste anel mágico, seis pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro, cinco e mais um, seis. Fechei o anel, tenho aqui meus seis pontos e eu já vou começar, sem fazer nenhuma correntinha, nem nada, a trabalhar a segunda carreira em pontos, meio e meio ponto alto, tá? E pela alcinha de trás, ó. Pela alcinha de trás dele. Eu vou fazer aumentos aqui. Então, tenho aqui meu primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. E o último. Sexto aumento. Então, eu tenho aqui a minha segunda carreira. E vamos pra terceira carreira e vamos trabalhar um meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto, ainda usando só alcinha de trás, tá? Então, olha, vou direto também, só alcinha de trás. Um. E no próximo eu vou fazer um aumento. No total, serão dezoito pontos, tá? Deixa eu só marcar aqui. Cadê? Meu marcador. Pronto. Voltei. Só pra gente não se perder, tá? Então, aqui foi meu primeiro ponto. E vou continuar assim. Um. Meio ponto alto. E um aumento em meio ponto alto. E vai assim até o final. Serão seis sequências dessa, pra gente ficar aqui com dezoito pontos. Aumento. Mais um. Ai, vou espiar. Desculpa. Um. E mais um aumento. E a última. Um ponto baixo. Opa, escapou. Um ponto baixo. E no próximo, o aumento. Então, é esse resultado que a gente tem por enquanto, tá? E eu vou vir aqui com essa linha. Aqui nessa primeira alcinha. E vou fazer um baixíssimo. E vou correndo baixíssimos. Em todas essas alcinhas que ficaram evidentes aqui pra mim, ó. Até o final. Dá toda a voltinha em baixíssimo. Ó. Tá vendo? Pra gente criar este efeito aqui, ó. Tá? Então, é só ir até o final. Chegou no final, você vai cortar o teu fio e esconder a sobrinha e arrematar e está pronta essa primeira concha. Olha, aqui está. É esse o resultado, tá? Vou cortar o fio aqui e vou puxar pra você ter uma visão melhor. Tá vendo? Agora, este fio aqui eu puxo aqui pra trás. Posso dar um nozinho com aquele do anel mágico que ficou aqui. Eita. Vamos lá, que ele deu uma leve, uma leve, uma leve grande desfiada, né? Agora sim. Bom, aqui eu posso dar um nozinho aqui pra deixar ele mais firme e você pode ou costurar isso, esconder no fio, né? Dar os seus arremates, depende para o que você vai usar. Se você for enfeitar a cauda da sereia e não queira usar cola, deixa um pra você costurar, tá? Se você quiser usar cola, já arremata tudo, esconde o fiozinho e corta em excesso. Se for pra decorar ambiente, também a mesma coisa. Entra com esse fio aqui em alguns pontinhos aqui dentro, escondendo ele e corta o excesso, tá? E aí você faz quantas você quiser pra enfeitar a sua sereia. E agora faremos essa aqui, que eu acho maravilhosa, gente. Acho tão linda essa concha. Vamos lá. Você vai pegar o teu fio, fazer um anel mágico e colocar seis pontos baixos, tá? Dentro desse anel. Então, aqui o anel. Vamos lá. Primeiro ponto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos. Vamos fechar esse anel. Então, eu tenho aqui a minha primeira carreira. Ah. E aqui a gente vai fechar com o baixíssimo, tá? Então, você pega aqui essa primeira alcinha aqui e fecha no baixíssimo. Agora sim, nós temos a nossa primeira carreira. Certo? Aqui eu vou subir seis correntes. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis correntinhas. E eu vou voltar fazendo cinco pontos baixos a partir do segundo elo. Então, um. Dois. Três. Quatro. E cinco. E eu vou fechar com o ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Certo? E aqui estamos. Neste momento, eu vou virar o meu trabalho. Não vou fazer nenhuma correntinha, tá? E já vou vir trabalhando em BLEO e eu vou fazer cinco pontos baixos. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, na alcinha de trás do meu ponto. Cinco pontos baixos. Um. Opa. Dois. Três. Quatro. E no último, cinco. Agora eu vou fazer duas correntes. E eu vou virar o trabalho. Virando esse trabalho, você vai pular o primeiro elo da corrente e vai voltar fazendo seis pontos baixos. Três. Também só na alcinha de trás, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E no último, seis. Certo? Vou vir aqui no próximo pontinho e vou fazer um baixíssimo pra fechar. Eu vou virar o meu trabalho. Vou pular este primeiro ponto aqui e vou voltar fazendo seis pontos baixos. Tá vendo? Este pontinho aqui que tá saindo que eu pulo, tá? E eu volto, eu volto por aqui, ó. Este aqui eu não vou trabalhar nele, que é do ponto baixíssimo. Eu venho pra cá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis aqui na ponta. Tá bom? Então, vamos lá. É o primeiro pontinho aqui. Não tem como você fazer nele. Você vai vir nesse próximo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E no último, seis. Vou fazer duas correntinhas pra virar o meu trabalho. E aqui, virando o trabalho, você vai voltar, pula este primeiro ponto da correntinha. Você vai voltar fazendo sete pontos baixos. Sempre pela alcinha de trás. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E o último aqui. Sete. Vou fechar no baixíssimo aqui. Ok? Vou virar o meu trabalho. E eu vou pular este pontinho aqui do baixíssimo. E venho a partir do segundo aqui, fazendo sete pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E o último aqui. Sete. Vou subir duas correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Ó, aqui já é a carreira de número sete, tá? Eu não tô falando carreiras porque eu tô fazendo junto com vocês. Então, fica um trabalho mais corrido. Então, a oitava agora, tá? Então, eu vou pular este primeiro elo da correntinha. Vou vir a partir do segundo, fazendo oito pontos baixos. Então, essa é a oitava carreira pra você se localizar aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e o último aqui, oito. Vou fechar com o baixíssimo, tá? Vou virar o trabalho e vou pular este ponto do baixíssimo aqui e já venho no próximo, fazendo a nona carreira, que vai ser oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e aqui na pontinha, o oitavo. Vamos subir duas correntinhas. Vamos agora para a décima carreira. Para a décima carreira, você vai pular o primeiro elo da corrente e vai voltar fazendo nove pontos baixos. Um, sempre pela alcinha de trás, tá? Dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, e o último, nove. E venho aqui na base e faço um baixíssimo. Vou virar o meu trabalho e vou pular este primeiro ponto, que é do ponto baixíssimo. Vou a partir do segundo pra fazer a carreira de número 11 e eu volto fazendo nove pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e o nove. E vou fazer uma corrente, uma só agora, ok? Porque agora a gente vai começar a diminuir isso aqui. Então, eu vou virar o meu trabalho pra fazer a carreira de número 12 e vou voltar fazendo na carreira de número 12, nove pontos baixos, pulando o primeiro elo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e o último aqui, que ele é mais chatinho de pegar, nove. Venho aqui na minha base e fecho num baixíssimo, ok? Vamos pra número 13. Eu vou simplesmente virar o meu trabalho, pular este primeiro ponto e voltar aqui fazendo na 13, nove pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, oito, nove. E vou fazer uma corrente. E já vamos fazer a carreira de número 14, tá? Então, a 14, eu vou pular este primeiro elo de corrente e volto fazendo nove pontos baixos. Todos em, na alcinha de trás, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e o rebelde que tá levantado aqui, nove. Vou lá no meu, no meu, no minha base e fecho com baixíssimo. Viro o trabalho e vou fazer a de número 15. Eu vou pular este primeiro ponto, vou a partir desse fazer oito pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faço uma corrente, viro o meu trabalho e vou pular essa primeira correntinha aqui pra fazer a carreira de número 16. Então, eu venho aqui, ó, pulei o primeiro elo, vou a partir do segundo fazendo oito pontos baixos pra carreira de número 16. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e o último, oito. Vou lá na minha base, faço um baixíssimo pra fechar, viro o meu trabalho e vou pra carreira de número 17. 17. Então, eu pulo este primeiro e venho pro segundo fazendo sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Faço uma corrente, viro o meu trabalho e vou pra carreira de número 18. Pulo o primeiro ponto e venho aqui fazendo sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e o último, sete. Vou fechar no baixíssimo. Opa, fecho no baixíssimo, viro o meu trabalho e vou pra carreira de número 18. Pulo este primeiro ponto, venho aqui e venho fazendo seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Faço uma corrente, viro o meu trabalho e vamos para a carreira de número, agora eu acho que é a 20, né? Volto aqui, pulo o primeiro elo e venho aqui. Um, seis pontos, dois, três, quatro, cinco, e seis. Venho na base, faço um baixíssimo, faço um baixíssimo, viro o meu trabalho e vou fazer cinco pontos baixos pulando este primeiro aqui, tá? Venho aqui, um, dois, três, quatro, e... Cinco. Faço uma corrente, viro o meu trabalho e vou voltar pulando o primeiro elo com cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, e o último aqui, cinco. E aqui, eu vou fechar num baixíssimo. E está pronta a primeira parte, tá? Agora, você vai precisar fazer uma outra parte igual a essa. Porque iremos aqui, ó, percebe? Elas são costuradas, tá? Então, vamos unir aqui as duas partes a partir dessa linha aqui, dessa última linha. Tá vendo? Então, é só fazer mais uma parte dessa. Na outra parte, você não corta o fio e você vai deslocar ele com agulha de tapeceiro, você vai deixar um fio, uma sobra de fio aqui, tá? Então, essa primeira parte, você arremata, esconde o fio, acabou. A segunda parte, você vai fazer, você vai... Aqui, quando chegar nesse ponto, você vai deixar um fio pra costura. Tá? E com agulha de tapeceiro, você vai puxar esse fio, né? E vai colocar na agulha de tapeceiro e deslocar até a ponta que você vai unir. Aí, você volta unindo as duas pontas, tá bom? Não se esqueça de que elas precisam estar com o côncavo oposto, tá? Ó, tá vendo? Aqui, ela faz esse côncavo. Então, eu vou unir elas com o côncavo oposto um ao outro. Ok? Eu acho que aqui não tem erro, é costura básica mesmo, um pontinho pra unir e só. Vai estar pronta a sua concha. E veja, ó, eu tenho as duas partes aqui. Eu terminei essa parte, essa tá toda arrematada. Eu terminei essa parte, eu vou puxar esse fio. Vou colocar na agulha. E, olha, com esse fio, eu vou caminhar com ele lá pra pontinha pra fazer a união das partes, tá? Então, ó, eu venho assim mesmo, ó. Caminhando com ele até aqui. Não precisa ser até na pontinha, não. Pode deixar um espacinho aí. Tá vendo, ó? Não puxa muito pra não repuxar o trabalho. Se a gente puxar, vai ficar todo torcido aqui, não vai ficar legal. E, ó, este é o lado certo, este é o lado avesso. Vou trocar. Tá vendo, ó? O anel mágico pra fora, bonitinho. O anel mágico bonitinho pra fora. Tá vendo os dois côncavos aqui? Assim, contrários. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou, ó, dobrar. Dobrar pra gente conseguir fazer essa costura, tá? Como eu falei pra você, não precisa ser até nessa ponta. Você vem, ó, unindo as duas partes. Lembra sempre de deixar anel mágico com anel mágico pra ficar simétrico. E vem fazendo a costura, tá? Eu gosto sempre de pegar alcinhas de fora com alcinhas de fora, ó. As alcinhas que se encontram, tá? Tá vendo aqui? Eu tenho uma alcinha aqui e a outra alcinha daqui. E assim eu vou fazendo essa costura. Ó, alcinha daqui de dentro com a outra alcinha de dentro. E eu vou fazendo essa costura até o outro lado, tá? Chegando aqui também, como eu falei, ó. Não precisa ser até essa ponta. Pode ser até aqui, mais ou menos. Tá vendo? As pontinhas estão soltas aqui, ó. Tá? Então, você pode vir até aqui, mais ou menos. Aí é arrematar. Cortar o fio e esconder. Tá bom? Aí vai tá pronta a sua conchinha. E você coloca aí uma pérola dentro dela. Um pompomzinho. Né? Sempre tomando cuidado pra não deixar esse tipo de material solto, pra que nenhuma criança pequena tenha algum acidente. Tá bom? Vou costurar aqui e já volto com ela pronta pra mostrar. E aqui está o resultado, tá? Costuradinha aqui no fundo. Ela faz essa abertura e fica uma belezinha. Tá bom? Tá aí mais uma peça pra você usar de decoração pra ambiente ou até colocar na mãozinha da sua sereia que vai ficar bem bonito. Tá bom? E vamos aqui para o último dos últimos dos detalhes da boneca, que eu gosto realmente de fazer por último. Eu não sei se é toque, o que que é, vocês me perdoem, mas eu não consigo fazer antes. Tá? Então, é a sobrancelha, tá? Sobrancelha. Então, vamos aqui, ó. Eu vou entrar pelo cabelo, porque é a mesma cor que eu estou usando, tá? Vou sair aqui em cima do primeiro cílio, uma, duas carreiras acima. Aqui. E a gente vem com esse fio. Eu vou deixar uma sobra ali, tá? É só, eu vou fazer uma sobrancelha de só um fio, porque essa boneca já tem muitos detalhes, né? E vou contar, olha, deixa eu ver, um, dois, três, quatro. Aqui, mais ou menos no término do olho, tá vendo? Só que uma carreira pra cima. Eu entrei nessa, agora eu vou entrar nessa aqui, tá? E já vou sair lá do outro lado, na mesma linha. Na mesma linha, tá vendo? Só que eu tô torcendo, ó. Só que tá torcido aqui. Assim. E vou fazer a mesma coisa, só que agora aqui eu vou entrar na carreira de baixo, certo? Eu tô nessa de cima, eu entro na de baixo. E vou sair aqui do lado do cabelo, em qualquer lugar, porque a gente tá na mesma cor, tá? Então, aqui eu vou esconder este fio deste lado. E esconder o fio lá do outro lado, tá bom? Então, é só isso. Aqui a sobrancelha. Se você quiser fazer um fio mais grosso, é só fazer com fio duplo. Tá? Então, aqui, ó. É só esconder esse fio. E é só esconder esse fio agora. Dar um pontinho e esconder. E chegamos ao fim de mais um projeto. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o seu like. Deixa o seu comentário também, se você teve alguma dificuldade pra fazer essa sereia. O que você fez de diferente nela. Se você gostou. Se você não gostou também, pode me falar. A gente aqui é muito aberto pra esse tipo de coisa. E, enfim, gostei muito de fazer e gostei muito de estar aqui passando este tutorial com vocês. E espero que você também tenha gostado da minha companhia nesse tempo. Um beijo no coração de cada um. Gratidão por todas as mensagens de carinho que eu recebo aqui. Eu fico muito feliz. Procuro responder todas. Se eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá? Fica tranquila. E é isso, gente. Um beijão no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.